Quem era criança na década de 80 ou 90, provavelmente se lembra destes famosos bonecos em miniatura. O Playmobil, fabricado até hoje na Alemanha, encantou e ainda continua encantando crianças e adultos no mundo inteiro. Ao todo são 60 peças que foram adquiridas ao longo de 18 anos. Nós vamos conhecer agora o colecionador, é o Antônio Filho, jornalista. Antônio, como é que tudo começou, hein? Começou no Natal de 94, quando de surpresa eu ganhei o primeiro objeto da coleção. Agora, nós separamos aqui três. Você considerou os três mais importantes. Vamos começar pelo pirata, por quê? Exatamente o primeiro, né? E foi o começo da época em que os projetistas passaram a inovar, com sapatos, vários detalhes. Agora, o Papai Noel também é um boneco raro, o Papai Noel? É um boneco raro, porque é uma coleção que quase nunca chega ao Brasil. Ele chegou no final do ano passado, então assim que eu soube que ele já estava disponível, comprei. Esse terceiro boneco? É um boneco de verão. Os projetistas da Alemanha se fizeram inspirados no verão brasileiro. Agora, o Luiz, mostra aqui. Este é um pré-exépio, a última compra do Antônio. Pela internet, que custou cerca de 200 reais. E tem mais. O caminhão do corpo de bombeiros, a família na piscina e até estes cachorrinhos que fascinam pela perfeição. A responsável de toda a coleção é a dona Isaura, mãe do Antônio. Foi ela quem comprou o primeiro boneco para o filho. Ele viu numa loja de brinquedos, famosa, aí ficou apaixonado pelo Piratinha. Falei assim, não vou comprar nada não, fui embora. Depois de surpresa, eu comprei no Natal. E daí, não parou mais.